Bom, boa tarde. Nós estamos aqui com o deputado federal Marçalos Freixo, que tem defendido a nossa causa. A reunião que trata do PL 1645 foi suspensa por uma situação regimental. Mas nós vamos passar a palavra para o deputado Marçalos Freixo para que ele discorra aqui. As cenas dos próximos capítulos aqui, o que vai acontecer. Olha, a sessão foi suspensa porque está começando a votação no plenário. Então, quando começa a votação no plenário, tem que suspender aqui. A gente conseguiu tirar todas as obstruções do Partido Novo. Nós vamos votar esse projeto provavelmente amanhã. E o mais importante é que os destaques apresentados, a votação seja nominal. O que quer dizer votação nominal? Cada deputado tem que dizer o seu voto. E nesse sentido, vocês vão ter condição de pressionar cada deputado. Nós estamos defendendo uma emenda, só uma emenda. Que é a emenda que fala que o adicional de representação, que pela lei é só para os generais, seja para todo mundo. Isso já conserta uma parte. E o adicional de habilitação, que tem a ver com os cursos, é 65% também para todo mundo. Não cria aquela desigualdade toda. Então, essa é uma emenda muito importante. E se o voto for nominal, o deputado tiver que mostrar a cara, nós que a gente ganha isso. E se a gente ganhar isso, é uma vitória de vocês que pressionaram a base. Parabéns. A manhã, duas horas, continua. Deputado, muito obrigado. Encontramos com o senhor. Deputado, obrigado. Obrigado pela luz. Parabéns para o senhor.